Refúgio Diário Números Capítulo 1 O Recenseamento dos Filhos de Israel Introdução O primeiro capítulo de Números dá início à narrativa, estabelecendo o cenário para a jornada do povo de Israel pelo deserto. Ele começa com a ordem de Deus para Moisés realizar um recenseamento de todos os homens aptos para o serviço militar, com idade a partir de 20 anos, das 12 tribos de Israel. Esse recenseamento serve para organizar o exército e preparar o povo para a jornada em direção à terra prometida. Resumo do capítulo O Comando de Deus Deus ordena a Moisés que façam o recenseamento de toda a congregação de Israel, contando os homens aptos para o serviço militar de cada tribo, exceto os levitas, que têm uma função diferente dentro da comunidade. Moisés e Arão Moisés e Arão são instruídos por Deus a realizar o recenseamento. Arão é acompanhado pelos príncipes de cada tribo para ajudar na tarefa. O Recenseamento Moisés e Arão seguem as instruções de Deus e organizam o recenseamento de acordo com as tribos de Israel. Eles registram o número de homens aptos para o serviço militar em cada tribo, totalizando a soma de todo o povo. Conclusão do capítulo O primeiro capítulo de Números estabelece a contagem e a organização do povo de Israel para a jornada pelo deserto. Ele demonstra a obediência de Moisés e Arão as instruções de Deus e prepara o cenário para os eventos que se seguirão. Este capítulo serve como um prólogo para o restante do livro, que detalha os desafios, as bênçãos e as lições espirituais que o povo de Israel enfrentará em sua jornada em direção à Terra Prometida.